Salve, salve galera, aqui é o canal da Zoriana Everendez, eu tô nesse vídeo aqui que vocês devem estar se perguntando WTF, que jogo é esse? O que ele tá fazendo? O que é isso? Que isso? Bom, clã, você lembrou que eu jogava um jogo de fazendinha que era o Star Del Vile? Bom, esse aqui é como se fosse o Star Del Vile, só que com os gráficos um pouquinho diferenciados, né? Os gráficos menos realistas, mas um jogo tão bom quanto, tá? Eu tenho um rancho, esse daqui é o nosso herói Everson Batata, aqui a gente tá aqui na província de Mairinque, né? Aqui no interior de São Paulo, né? Vocês tão vendo aqui as montanhas de Mairinque ali, todo o interior. Esse daqui é um rancho que o tio dele deixou pra ele, ou o avô dele, alguma fita assim. E como sempre todos os jogos de rancho você chega na sua casa e tá tudo cagado, você tem que consertar tudo, você tem que ser o fazendeiro, né? Vamos lá fazer as missões. Aparentemente a primeira missão tem que entrar aqui dentro da casa e nesse localzinho aqui que tá... Tem que ligar um rádio, mano. Vou ligar o rádio. Ligue o rádio. Liguei o rádio, enfim, não tem nada. Beleza? Encontre a barraca. Beleza, tem que encontrar a barraca lá fora, mano. Beleza. O Everson Batata dormindo, porque é o dia cansativo, né? Tá. Segura o tab, pega a mãozinha. Ah, o lixo. Ah, beleza, entendi. Ah, caraca, dá pra tirar tudo. Não, não dá pra tirar tudo, não. Pensei que dava, não dava. Passando aqui com muita dificuldade. Tem um baúzinho aqui. Um baú muito semelhante ao baú do Skyrim, né? Provavelmente reaproveitaram a malha. Eita, pipoca, lá com um 3-8. 3-8 do Jeffinho. As balas, dinheiro. Vamos ler. Pegue esse revólver. Há muitos animais selvagens que podem causar problemas. Eu deixei um pouco de dinheiro e munição. Mas uma coisa, você vai precisar de um carro. Tem um velho UTV na garagem da entrada do rancho. Você vai precisar encontrar as peças de reposição e usá-las para consertá-lo. Boa sorte. Esse carro tá quebrado. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos uma missão. Temos que matar animais e consertar o... Coisa. É assim a vida dos fazendeiros, né, mano? Que isso. Não tem animais perigosos. Vamos ver o que tem aqui. Uma roda. Ah, ele pegou a roda na mão. Tipo, levando uma pizza. Como é que eu vou consertar? Beleza. Ah, beleza. Está lá a roda. Você viu que é realístico. Muito realístico. Beleza. Vamos consertar nosso carrinho. Vamos lá. Vou levar um banco para o carro. Vamos lá consertar o carro. Vamos lá consertar o carro. Aí tem mais uma roda ali. Estou achando muito realista esse jogo. Não sei vocês. Mas para mim já é o melhor jogo de 2021. Corre, Arvison Batata. Beleza. Estamos fazendo muita missão, velho. Eu estou muito... É, mas vamos ler. Olá, meu anjo. É, deve ser assim que meu tio me chamava quando ele era vivo, né? Se estiver lendo esta carta, é sinal de que aceitou realizar o meu último desejo. E veio para o rancho da nossa família. Ele está desolado, pois não tive tempo e nem oportunidade de cuidar dele. Percebi. Entre na casa e deixei algumas coisas no salão que vão ajudar no seu trabalho. Eu acredito em você, mano. Seu avô que te ama muito. O velho, ele é muito sapiente, né, mano? Ele está ligado que ia morrer. Ele já deixou vários bilhetinhos. Tipo, tutorial para o neto, está ligado? O sobrinho neto, né? Aí, o que acontece? Ele morreu, mas os papelzinhos falam como se ele estivesse ali, tá ligado? Então, o velho, ele era muito sapiente, mano. Olha lá. Caraca, missão completa. Eu tenho um carrinho. Eu tenho um carrinho. Ele liga o motor. Está vivo. Olha lá, meu. Eu tenho um carro, velho. Você é louco. O quê? Oh, oh, oh. Nossa, da hora esse carro, hein? Pegue o item, segure o direito. Estou segurando, né? Aqui rola. Beleza, está aí o galão de gasolina. Gasolina extra, né? Vamos ter que ir ao posto de gasolina. Beleza, faz todo sentido biológico, né? Ó. O pior é que assim, o carro, mano, ele tem uma movimentação legal, tá ligado? Realista, tá ligado? Ele tem uma, tipo, uma suspensão. Não, espera. Vamos fazer um negócio realístico, tá? Tiramos o carrinho. Eu vou fechar aqui porque, mano, o rancho... Eu não conheço como é que é a vizinhança aqui de Mairink, né? Então, vai que tem alguém aqui que não respeite, né? Vamos lá. É, basicamente era só pegar a estrada mesmo. Mas aqui eu confoço minhas regras. Vamos lá. Vai, ele aqui. Está fechado. Ah, mas se está fechado, como é que eu vou abastecer? É, interior, né? Interior é assim mesmo. Quê? O que é isso que aconteceu? Não, velho. Como é que está meio errado isso aqui, velho? Ah! Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Vou pegar aqui o bocalão. Guardar aqui o meu carro. Não, espera aí. Não funcionou. Ah, que dificuldade, velho. Eu tenho que mirar nesse troço. Apertei E. Aí eu tenho que ligar a bomba. Ah! E gasta dinheiro! Muito dólares! Ah, gastou muito dinheiro. Beleza. Vou guardar aqui, ó. Beleza. Estou com combustível cheio, mano. Ai, caraca. Eu esqueci do galão de gasolina. Vamos ver. Uma vida de fazendeiro é difícil. Olha ali com o vendedor de carros. Ah, então tem civilização próximo de Mairim. Será que tem alguma padaria? Já compra uns pãos, já leva pra casa e faz um café, né? Ai, meu Deus. Ah, tá aberto. Ó, é. Tem um concessionário. O cara tá vendendo uma Hilux aí, ó. Olá, você pode comprar o seu carro personalizado. Instalar os aparelhos de rádio. Os veículos de quatro rolas. De todos os nossos clientes apenas por dez dólares. É só estacionar na garagem, ir atrás do prédio e instalar o rádio. Se quiser comprar um veículo, use o computador que está bem na minha frente. O cara não vai nem vender o bagulho pra mim. Como posso te ajudar? Como faço pra comprar um carro? Use o computador que está aqui na minha frente. Voltar. Qual a diferença entre os carros? Ah, tem que trazer meu carro pra cá. Obviamente, né? É um simulador, então as coisas são bem realísticas aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mudar a cor. Ah, o rosa, né, mano? O rosa tá muito style. Deixa eu ver. Eu tenho quatrocentos dólares. Não, mas eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Rádio. Só o rádio, mano. Eu não quero gastar dinheiro com coisas inúteis, velho. O rádio não tá funcionando. Fale com a vendedora. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar lá na vendedora. Ele tá ficando de noite, né? No interior vocês sabem, né? Ficar de noite tem ataque do chupa-cabras. Geralmente esses jogos mundo aberto, eles tendem a ser muito bugados, né? Tem um lago ali, um riacho. Muito local, muito legal. Essa cidade é muito legal. É muito realista o jogo. Muito realismo. Os gráficos do jogo não são tão bons quanto o Star Del Vile. Mas já deu pra notar que o jogo realmente tem um carisma muito grande, esse jogo de fazendeiro, né? A versão batata aqui só estava se conhecendo aí da cidade. Aqui é a Kitanda. Vamos ver a Kitanda de Mairim aqui como é que é. Ô moça, você não tem nada pra vender aqui? Nossa, Coca-Cola só. Olá, para fazer compras, use o terminal próximo do cômodo. Itens adquiridos vão estar lá fora. Para saber mais sobre o gado, consulte o glossário para vender itens. Coloque-os na área do meu lado e confirme a venda. Obrigado, moça. Você é muito gentil. E duas galinhas. Galinha. Galinha. Ahn. Apaguei. Pegar os itens... Tchau, moça. Bom serviço e boa noite, viu? Tome cuidado com o chupacabras. Eu quero fechar aqui, mas não dá. Espera aí. A galinha eu já levo assim a galinha para casa? Safe assim do Brave? Não é assim a galinha? Como é que eu faço aqui? Eu coloco a galinha aqui dentro do carro? Fica aí, galinha. Gostei muito do jeito que tem que levar as suas coisas para a sua casa. Galinha. Ô. Ô, galinha. Esse jogo é muito foda, velho. Esse jogo é muito foda. Fica aí, galinha. Fica aí. Beleza. Tem que desligar a luz, né, animal? Vamos gastar toda a bateria. Tem que tirar as galinhas primeiramente daqui do carro, né? Eu vou colocar a galinha onde, tio? Caraca. A galinha tem que colocar onde a galinha? Tá tudo muito escuro agora. Não tô vendo nada, velho. Tem uma luz aqui, né? Olha o que eu vou fazer. Vou encontrar o primeiro colchão aqui e vou dormir. Olha o colchão ali, ó. Tá cansado, né? O sol o dia inteiro amanheceu. Beleza. Estamos safe. Beleza. Vamos lá. Entendi nada, velho. Vamos aí. Esse bagulho já era água. Beleza. Ah, safe. Beleza. Cortadorzinho de grama. Pô, mas o cortadorzinho de grama é um carrinho? Caraca, mano. Você é louco. O jogo realístico. Ah, peraí. Vamos ver. É, cortou mesmo, ó. Cortou mesmo. Nossa, que paulada, hein? Muito realístico esse jogo. Aê, não falei, mano. Não falei. Ó, mano. Vai ser mó rolo cortar grama de tudo esse troço aqui, velho. Tem que construir o galinheiro. Ele não... Ah, não. Tá aqui. Construí o galinheiro, velho. Caraca, construímos um galinheiro. E eu vou construir muito mais coisa. Minha fazendinha vai ficar muito top, velho. Cadê a minha galinha? Cadê a Gertrudes? Gertrudes? A Gertrudes ali, ó. A Gertrudes. Vem cá, Gertrudes. Gertrudes, você vai ficar aqui dentro do galinheiro, Gertrudes. Não sei o que eu vou te colocar aqui dentro, Gertrudes. Não, é pra sair pra fora. Beleza. Cadê a sua irmã? Ó, sumiu a galinha. Aí, ó. O que aconteceu? Eu já perdi uma galinha. Cadê a sua irmã? Ali, ó. Não vai fugir, não, mano. Eu tenho que cuidar de vocês. Vamos lá. Esse jogo é do caralho. Meu cu. Fica lá. Eu não sei qual é o seu nome. A Gertrudes? É a Matilda. A Gertrudes é a Matilda. Já tenho duas galinhas. Tá? Eu tirei a comida de vocês, mano. Puta, que cagada que eu fiz. Acho que eu vou ter que comprar mais comida. Será que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Próxima missão do Everson Batata é comprar mais uma galinha e os grãos da comida da galinha. Porque eu acho que eu fiz cagada. Eu tirei a comidinha delas aqui. Então, cão. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa super aventura, desse super jogo novo. Se vocês gostaram dessa série, ela vai continuar. Se não, a gente parte para outro jogo. Mas eu realmente gostei muito desse jogo. Esse jogo é realmente fantástico. É um jogo em alfa. Alfa do alfa. Saca? Então, vai colocar muita coisa aqui. É um simulador de rancho. A vida no rancho. Então, assim. Aqui é a Mairin. Que esse aqui é o Everson Batata. E o nosso herói. A gente vai ter que melhorar tudo isso daí. É um Stardew Valley diferenciado, né? É um T-Sins goiano, né? É isso aí, clã. Beijo na bunda. Encerrando a transmissão. Falou, valeu.